Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de pedir desculpas pelo pequeno atraso, pelo atraso no voo do soldado Greg Malo Malo, que chegou em Brasília e teve que ser transportado de Brasília para a cidade de Goiás. Então, ele tinha conseguido pegar, tentamos, né, que ele chegasse no horário previsto, que o pai disse, esse atraso de Goiás, um elemento que viu a chegada do tempo. Então, ele está aguardando, aguardando, e resolvemos começar os painéis com a inversão, dessa tarde, com a inversão dos painéis, e fizemos aqui uma obra de engenharia para contemplar o conhecimento, o professor Maria Cristina estaria no primeiro painel de racialidade e etnicidade, o professor Vasilele Malo Malo e a professora Jerônica Sacta, e como Vasilele não conseguia chegar, fez essa inversão de agressão. E a professora Maria Cristina também tem que viajar de volta de Goiás, então, fizemos essa inversão, a professora Maria Cristina também trabalha com racialidade e etnicidade, mas também trabalha com as perspectivas, né, de voltada da política econômica, da política, do direito, do governo racial, do fato, do centro desse painel. Na sequência, a gente vai ter, depende, e reajuste, e para a ideia que se tem, a terceira, 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 eu passaria a palavra primeiro para a professora Maria Cristina Midori-Plantara, ressaltando que a professora Maria Cristina Midori-Plantara é, a terceira, titular da Universidade Federal do Eais, é comprensadora do Programa de Pós-Graduação em Teio Agrário da Universidade Federal do Eais, professora doutora em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, e coordenadora de um grande projeto, talvez o maior projeto de exercício de cidadania para as diferenças no estado de Goiás, que é o projeto Calúndria, o Calúndria Cidadão e Cidadã. Esse projeto tem uma atividade muito intensa de efetivação de direitos sociais, de direitos culturais, de direitos técnicos do povo, de uma bola calúndria aqui dos estados de Goiás, e é evidente que é tocado por uma grande equipe da Universidade, e coordenado, obviamente, pela professora Maria Cristina. A senhora Maria Cristina, faça a palavra para 20 minutos, essa divisão de tempo, e essa 20 minutos para cada um dos conferencistas, quando estiver se aproximando ao final do tempo, o dom que é lá mesmo. Muito obrigada, professora Fernanda. Vou mandar de todas e a todos, que eles lhe dá honra que tem por estar aqui, compartilhando essa mesa com os professores aqui presentes, e com quem recebi esse convite, da lida de prato constitucionalismo democrático latino-americano. É um convite muito importante, é de grande responsabilidade nessa fase. Eu tinha pensado, em princípio, que eu falei sobre territorialidades, e, portanto, acho até muito oportuna essa mudança, porque, ao trabalhar com as retinas cidades, a gente tem consciência de quão importante na construção desse sistema mundo capitalista, neoliberal foi a participação, foi a construção dessa ideia de negro e de raça. Muitos dos autores com os quais trabalham, trabalham na questão da esnevidão e da linha do cara, que eu trabalho com comunidade que eu aboro, sobretudo o Jacob Algorivo, trabalha com a ideia da importância do escravismo colonial, da necessidade da construção do escravismo para a constituição desse sistema mundo que passa a ser reconhecido da forma como o conhecemos em Nova Asamérica. Esse sistema mundo é constituído a partir da ideia, e aí eu vou acrescentando, a gente vai trabalhando com outros autores, sobretudo com aquele bebê, que vai dizer, olha, ao devir-me a ideia, ou a noção de raça, e a noção de raça, e a noção de medo, são a mesma coisa, e isso vão fazer a constituição de um sistema mundo, um sistema mundo capitalista, em que eu preciso de gente que não é reconhecida, de gente que é rejeitada, a gente precisa da repulsa, e fala do delírio europeu, daquilo que mece com a racionalidade, com as paixões da gente, que a gente não consegue explicar dentro dessa racionalidade moderna, a repulsa que isso provoca, e de ser do delírio europeu. Então, a crítica da razão negra, ele fala do devir negro, ele fala da reviravolva, ele fala que há uma reviravolva, com essa mudança, nos dias de hoje, um autor que trabalha, nos dias de hoje, um autor que tem aí seus 60 anos, e ele trabalha com a ideia da mudança, dessa postura do eurocentrismo, para essa visão, fora dos eurocentrismos, ele diz exatamente, e fala, chama isso de reviravolva, e fala de uma armadilha, de reviravolva. A eurovolva deixa de ser o centro, essa é uma reviravolva, e essa revelação, segundo esse autor, vai podermos provocar alegria, perplexidade, ou vai nos fazer mergulhar no pernambuco, ainda maior. Isso é um problema. Eu acho que aí a gente tem uma armadilha com a qual a gente tem que lidar em todos os momentos. Depois, eu fiz essa reflexão sobre esse livro, pensando nesse livro dele, que é a crítica da razão negra, e depois, ontem eu vi um artigo dele, que foi publicado, e ele dizia, olha, sobretudo nesse momento, desse capitalismo, nos pequenos grupos, ou nos círculos, mais imediatos, a gente vai ter esse tipo de reação. E aí, juntando, o meu amigo, David Sanchez, vai dizer, olha, o capitalismo tem que analisar a gente, o capitalismo está dentro da gente, nós somos o capital. E esse capital, eu subi no ombro do meu amigo, e aí eu estou juntando com o B&B, para alcançar ou para alcançar o meu inimigo, para demonstrar o crescimento. Esse é o sistema capitalista. A gente capitaliza as relações pessoais. O capitalismo não é só a relação de produção, mas é muito mais do que isso. É isso que a gente pratica na academia, é isso que a gente pratica aqui na rede, é isso que a gente tem praticado na nossa vida cotidiana. Bom, então, voltando para ele, esse período que a gente corre. O período da alegria, a gente trata um pouco, roubando as coisas, sem um senso crítico, a gente corre muito esse risco. A gente corre o risco também de ficar perplexo em uma fase magra, e a gente corre o risco de cair nas esperanças. A gente não pode cair em uma dessas três armadilhas. Então, são esses os riscos que a gente corre, e ele fala, que a única possibilidade para vencer isso é o pensamento crítico. Então, é disso que precisamos. Só o pensamento crítico pode nos conduzir a algum lugar. Não podemos cair na armadilha da alegria, não podemos cair na armadilha da perpaticidade, ficarmos estaminados no mesmo lugar. Temos que resistir. E não podemos, tampouco, cair no desespero. Então, o primeiro ponto, o ponto central para isso, para isso, é a reflexão proposta, é a questão da identidade no pensamento europeu. Não com pertença ao mundo, com pertença. A identidade no pensamento europeu é a relação do mesmo ao mesmo, do ser no seu próprio espelho. Carlos Pontes vai falar isso nos espelhos, em Ferraz, a Patrícia, no livro dela, também fala dos espelhos, e o Detiene vai falar também da possibilidade de a gente comparar e comparar. Na verdade, é uma lógica de autocontentuação, que é um pouco do que a gente está fazendo nos espaços privados, porque o sistema muito capitalista criou e a gente reproduz em cada um dos momentos da nossa vida, das nossas organizações. Então, é uma auto-ficção, é um enclausuramento. Nós estamos praticando isso. Neste contexto, então, é que aparece para o autor, para o D.M. a ideia de negro e raça, que tem o mesmo significado para as sociedades europeias, que são, na verdade, designações perturbadoras, que vão simbolizar a repulsa. Ele diz, olha, nessa condição, nessa criação, ninguém quer ser negro. Ninguém quer ser negro. São aqueles que nós excluímos. São aqueles que o devido europeu repulsa. Nós não compartilhamos, nós não juntamos. Nós excluímos. Nós criamos os nossos compartilhamentos a partir das exclusões que a gente consegue fazer. a partir das negações. São os meus amigos, aqueles que os outros não são. E os outros não participam dessa nossa relação cotidiana porque eles não capitalizam para nós. É o que fazemos todos os dias. Então, é isso, verídeo de humanidade. A repulsa do que não compreendo. E não compreendo e não vejo o outro. O outro que nos libera é dinâmicas passionais. Essas dinâmicas passionais é aquilo que eu quero expulsar. É a expulsão do demônio que eu não controlo. Se eu não te controlo, eu te expulso. Essa é a ideia. A demônica tem que pôr para fora. Então, lembrando, beleza, 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 vai falar e o Eberber também cita essa fala dele. Há sempre um negro, um judeu, um chinês, um mongol, no delírio, no delírio. É isso, né? A gente, no nosso delírio, a gente tem sempre um outro. Um outro que a gente não consegue reconhecer. De fato, nos últimos anos, a gente tem visto, e aqui voltando para o tema do constitucionalismo latino-americano, a gente tem visto mais corpos nos nossos mundos, né? Nessa liberdade democrática que a gente teve nos últimos anos, a gente vê aparecer nos discursos normativos dirigidos às subjetividades, muitos discursos normativos dirigidos às subjetividades reconhecidas politicamente, corpos que a gente está tendo na verdade, a gente tem que aprender, né, Vitória? A gente tem que aprender. E isso demonstra aberturas e rupturas para a razão branca, um afastamento da repulsa, a gente tem que afastar a repulsa, a gente tem que negar a alegria ingênua, não é o nosso primeiro impacto, né? É aquilo que o pensamento crítico pode me trazer que vai me fazer negar essa repulsa, que vai impedir o meu deleito. Então, a gente tem que sair da perplexidade que estagra e do desejo para conhecer outras corporalidades e outras territorialidades. A gente tem que fugir desse sistema mundo liberal totalista para reconhecer o outro, né? Eu tenho que deixar, tenho que permitir o meu corpo para conhecer o outro, eu tenho que sair desse sistema que não me reconhece. A história do constitucionalismo na América Latina traz à tona o delírio europeu causador de muito sofrimento humano e desumanização gerado por um processo desterritorialização e cria também uma estrutura jurídica de dominação e de mudamento, mas muito mais forte do que isso e nisso a gente acredita e o Corander, quando ele fala na construção do sistema mundo liberal, ele fala que a resistência é capaz de construir e de dar outro mundo para os seus. Ele vai dizer, olha, esse sistema mundo que a gente conheceu e ele avalia a importância da revolução, a etiana na constituição desse sistema, ele vai dizer da importância da existência tanto do homem ou da mulher estrazizada, tanto aqueles que estão insurgentes quanto os não insurgentes na constituição da resistência e portanto na constituição do preço e portanto na definição daquele mundo capitalista e da história capitalista na construção depois da abolição e etc. Então a resistência tudo isso essa repulsa vai causar também uma resistência e essa resistência vai ser determinante se nós acreditarmos mesmo. A resistência quebra espelhos projetando um dever para os invisibilizados e injustiçados. Esse dever que se inicia pelo perigo e pela repulsa se constrói uma experiência na resistência e na luta. É o reconhecimento e aceitação dos corpos e dos territórios desprezados pela razão ameaçada. A razão ameaçada é o termino europeu. O espelho europeu e o processo de negação está em todos os campos sociais e culturais e encontra sua legitimidade no campo jurídico que legitima a exclusão. A reconstituição do significado do outro não referenciado pelo espelho europeu é uma função mimética de refriguração que deve ser feita na história como reconstrução dos territórios a partir dos próprios corpos. Há que se reconstituir os territórios ocultados impondo respeito e a humanidade a todas e a todos. o constitucionalismo latino-americano iniciou um processo de lembranças e reconhecimentos. E ontem o Vitor falou sobre a constituição legitana que é tão esquecida ao direito de não ser estrado, de não submeter o corpo, o território primeiro de cada um. Esse direito que aparece lá nesse impulso constitucional tão importante que a gente tem com a constituição mexicana de 1917. Mas tudo isso ainda é insuficiente. O reconhecimento das territorialidades, das objetividades há de ser o compartilhamento do mundo com experiência e desistência. Há ainda na nossa mérito um profundo desrespeito e desconsideração com os outros e com as outras que mobilizam as nossas paixões, que confundem a nossa razão. E aí instala-se o direito e caímos na armadilha, da perfeccidade, da estagnação. Ou usamos esse pensamento crítico e vamos para resistência e para luta. É a direita hoje, é a direita que está vivendo esse momento tão complicado. A introdução de novos sujeitos é resultado de uma tentativa de revisão ética pela negação do direito. Isso impõe assumir o direito como experiência histórica, como parte de uma verdade que rompe os véus da modernidade. Quando tentamos entender as manifestações do delírio, quando colocamos em xeque os avalos do sistema nacional, quando nos perguntamos quais demônios queremos expulsar, de quais territórios. Quem são esses demônios que estão avalando a nossa racionalidade moderna, que estão mexendo com as nossas paixões? Foi o Antônio do Centro de Cruz, vai dizer que temos que questionar as condições subjetivas do direito a fim, a isso acrescentamos. Temos que questionar os corpos, as territorialidades e as dinâmicas passionais que eles provocam e os avalos que eles podem provocar no sistema multidacionalista. Temos que pôr em dúvida os conceitos e as categorias são de condições históricas variáveis, movidas pelos devidos minoritários. Eu acho que é pensar sobre tudo, e aí eu vou me lembrar de Deleuze de Porto, pensar na perspectiva do pensamento máquina de guerra, o dever da luta, o dever da resistência. Temos que enfrentar o sistema mundo capitalista que está dentro de cada um de nós. Temos que enfrentar as criações desse sistema e as estruturas que alimentam esse sistema, como a ideia de raça, a ideia da negritude e tudo mais o que ela significou. Temos que fazer a resistência, temos que experimentar a vida em comunidade e os problemas que surgem desse dever, como eu estava com a professora Saia, não sei se ela está por aqui agora, mas ela está dizendo olha o François Zoutar, ela está trabalhando com o François Zoutar e trabalhando a diferença entre o comum e o coletivo. O coletivo acaba sendo também uma individualidade. Então, temos que refletir isso. E temos que pensar que cada um dos conceitos e os nossos conceitos e os nossos pré-conceitos são apenas uma possibilidade para o pensamento e crítico. E é uma variável com a qual temos que lidar. Precisamos mudar os conceitos. Precisamos mudar os nossos conceitos. É preciso aferir quais as condições reais e quais os devires dos sujeitos que estão envolvidos no direito para que se possa, num processo aberto, realizar efetivamente esses direitos que estão previstos aí no constitucionalismo, democrático, latino-americano. Muito obrigada. Obrigado, professora Marietina. Ressaltou um tema e uma perspectiva muito importante decolonial, que é um movimento vinculado à decolonialidade, a categoria de Walsh, que acrescenta na época de três, aquelas três reflexões da colonialidade, o poder que é de outro campo, a colonialidade do ser, do saber e do poder, a categoria lógica acrescenta a colonialidade cognitiva. então é preciso que a gente desmonte esse esquema cognitivo colonial, faz com que a gente, como um meio de constitucionalista de Walsh, introjeta essa ideia capitalista, de faltar as dicas das relações de mercado. A professora Marilson situa também dois outros, um outro autor importante, que trabalha com uma ideia que estamos regratando do direito, principalmente da teoria de Cristo e do direito, que é o Ignacio de Aragoria e sua historicização dos conceitos. A professora Marilson também trabalha com essa perspectiva e a professora Cristina salientou esse aspecto que precisamos entender os conceitos e ninguém melhor do que Pablo Gossales Cazanola na formulação e na formação dos conceitos dos textos históricos e das ideologias que incluem os textos históricos para nos dar as chaves teóricas e metodológicas para compreender como é que os conceitos que na Miserra são formados e por que é que o direito a gente trabalha com os conceitos que foram formulados há 1.500 anos atrás e hoje ainda se refere para a participação da faculdade de direito no mesmo conceito como se não tivéssemos passado um processo de transformação social. Bom, passo a palavra então para o professor Renato, agradecendo a presença do professor Renato, do cientista político nesse painel tão importante nesse evento tão importante passando sem diálogo e albergado pela universidade e pela regional dessa universidade que o professor Renato tem aqui. muito obrigado meu professor Renato quero iniciar agradecendo o convite para estar aqui com vocês um convite bastante generoso muito mais por generosidade do que pela pela minha capacidade de poder discutir os temas que vocês estão propondo aqui como eu disse isso na mesa de abertura e agora parece que isso é pior eu sou o outsider aqui mas eu nunca me senti quero dizer para vocês que eu nunca me senti tão à vontade entre os companheiros do direito como eles estão sentidos mesmo sendo tendo mesmo sendo uma pessoa privilegiada porque vocês estão observar uma discussão decorrente da questão da raça já é mas da questão da raça eu disse aqui 10 dias e olhando aqui para esse auditório eu fiquei procurando um ponto de empresa que não apareceu muito explicado só vi os guias atrás mas é claro que a cor da velha não é o único determinante da nossa raça de panesia de qualquer forma é um privilégio que eu seja ou determinante da raça que existiram mesmo que esteja aqui na mesa e não assistindo isso é um privilégio que se mostra o quanto esse público tem a preocupação com como disse a professora com resistir a lógica de um sistema que nos aparta que nos separa com várias pessoas então eu trajei aqui tudo a gente aqui com vocês bom vamos lá e segundo eu quero dizer também que a missão que foi dada é bastante complicada porque pedir para uma pessoa da ciência social o seu serviço social meu doutorado na área da ciência política da ciência social falar de um tema como esse classe social em 20 minutos é quase tão torturante quanto ter um presidente fascista tortura a dor é quase a mesma porque nós estamos tratando de categorias os três tipos que estão colocados aqui no tema do painel classe social sistema de ideologias não se explicam por si se a gente fosse discutir aqui só classe social daria para ficar aqui a noite inteira discutindo a questão das ideologias e isso que faz estar na rua que olha como outros chamam de sistema mundo que não é a minha área que não estudo muito isso eu prefiro tratar mesmo da globalização capitalista que no final do ponto de vista da dominação está na rua mas eu vou fazer um percurso aqui vou fazer um percurso aqui onde eu ao ter que fazer escolhas porque também não foi que eu passava o elemento que a gente ao ter que fazer escolhas eu escolhi tratar de classes sociais e a partir do tratamento que eu vou dar das classes sociais vocês vão perceber nós vamos tratar classes sociais de um ponto de vista clássico mas também contejando com uma perspectiva contemporânea e entendendo que classe social como se está não se inscrita por si e evidentemente nós temos que convocar outras categorias que se relacionam com elas para entender e aí evidentemente nós vamos tratar de um ponto de vista vamos tratar do processo de organização mas eu vou incluir no debate vocês vão perceber isso ou das duas categorias que são fundamentais para a gente tratar do tema que é a categoria de poder porque não dá para a gente falar disso eu vou falar de relação de poder e de alguma forma eu pensei em tratar também da questão do Estado mas só se der tempo para a gente poder então de alguma forma contribuir com o debate e por último eu quero dizer que eu estou aqui muito mais disse isso também na abertura de aprendiz porque de professores e tudo que eu disser aqui vocês podem usar contra mim depois porque eu não estou falando em nome de nenhum coletivo eu não estou falando em nome de pesquisa não estou falando em nome da carreira na OEA e da FG estou na direção estou responsável por tudo que eu disser e também quero avisar que a minha análise ela tem uma filiação política e teórica muito clara e a minha análise ela está apontada desde aquilo que a gente convençou a chamar de tradição marxista dentro de uma perspectiva de análise crítica que transita neste campo então quero fazer esses adendos para que vocês saibam por onde a gente vai caminhar bom então do ponto de vista das classes sociais que eu tenho aqui no geral os estudiosos iniciantes ou periçosos que se iniciam ou que tem do que de aprofundar no estudo das classes sociais nem da perspectiva marxista costuma conquirir uma certa centralidade ao debate das classes sociais porque essa centralidade foi cumprida pelo próprio Marx na medida em que ele desvendou a construção da sociedade e ele descobre o florentariado como a ideia do próprio real e isso ao descobrir o florentariado ele descobre também uma outra classe social que surge em relação ao florentariado que é a burguesia então essa descoberta ela deu uma apanhada do desvendar das características estruturais dessas partes sociais e permitiu não apenas que nós conseguíssemos entender a dinâmica mais ampla das relações sociais baseada na exploração do trabalho quando permitiu também que pudéssemos entender como superar essa dinâmica ou resistir a essa dinâmica como tem como o professor então uma definição resumida das classes sociais poderia ser assim como nada eu vou usar aqui um companheiro nosso do México que é o professor Jair D'Ozori que ele diz que as partes sociais são grandes adotamentos humanos que se diferenciam entre si pelo lugar que os indivíduos que formam esses adotamentos ocupam numa organização social historicamente defeitada e eu destacaria duas grandes dimensões para a gente poder caracterizar essas classes sociais uma relação de produção e a outra relação de poder do ponto de vista das relações de produção é importante que a gente entenda que quando nós estamos falando de relação de produção na cidade capitalista nós estamos falando de relação de propriedade e não propriedade de produção nós estamos falando de relação de controle ou não controle dos processos de produção e aí eu estou entendendo dos processos de produção de uma maneira bem ampla que inclui inclusive atividades comerciais financeiras etc e uma terceira cara com um terceiro elemento são relações que implicam trabalho manual e trabalho intelectual essa seria a primeira grande dimensão constitutiva das classes sociais uma segunda dimensão estaria relacionada como eu disse as relações de poder da sociedade quando nós falamos de relação de poder de domínio nós estamos falando basicamente da capacidade que esses agrupamentos humanos têm de fazer com que seus projetos de sociedade seus interesses de sua visão de mundo sejam reconhecidas ou sejam convertidas para toda a sociedade como sendo projetos de sociedade de toda a sociedade que conseguem fazer com que toda a sociedade faça acreditar que a sua visão de mundo é a visão de mundo de toda de toda a sociedade ou seja entender esse processo é fundamental para a gente pensar que as classes sociais um elemento importante para a análise crítica das classes sociais na perspectiva que nós estamos trabalhando é entender a história o Marx coloca a história como um eixo central o eixo central que nasce e explica a sociedade humana a partir da luta e chama a atenção para a necessidade de a gente entender as particularidades dos momentos históricos mas também entender as particularidades das formações sociais históricas específicas embora a história da humanidade tenha como transformação a dominação do homem pelo homem pelo escravismo pelo capitalismo mas cada uma dessas formações sociais tem particularidades que precisam ser desvendadas para que a gente descubra não só o seu funcionamento mas também a sua própria superação então veja na sociedade feudal interessava que os cérebros produzissem e enchessem lá os armazéns com o estoque dedicado à produção então o senhor feudal interessava que os armazéns estivessem cheios de batata de carne de soja de frigo etc ao burguês isso não é não é o central isso não é importante é claro que ele se apropria do resultado dessa produção é importante também que se tenha batata que se tenha trigo que se tenha soja que se tenha trigo mas para o burguês é importante que isso seja convertido em valor em ser transformado em mercadoria e que isso adquira algum valor negativo para que possa ser trocado no mercado de trabalho e com isso ele conseguir explorar a força do trabalho então veja essa particularidade dessa história são fundamentais para a gente entender esse esquema das classes sociais fundamentais mas esse esquema das classes sociais fundamentais ele não pode ser entendido como uma análise binária ou dualista da sociedade catástica o Marx ele se ocupou na questão das classes também intermediárias das classes internacion mas ele fez isso apenas para situar a complexidade da divisão social e técnica do trabalho em escala planetária e não para reter e dar alguns mitos e é isso que eu quero trabalhar mais efetivamente não para reter e dar alguns mitos que surgem nesse processo que é aquele mito que diz que no capitalismo existe uma mobilidade entre as classes sociais que faz com que nós sejamos todos iguales e desprovidos da nossa particularidade que me tem isso da possibilidade da afeição se no feudalismo você nascia sério e ia morrer sério o capitalismo nos diz que se a gente nasce trabalhador existe a possibilidade da gente se tornasse um dia e existe tem várias formas para que isso aconteça você pode ganhar na loteria e adquirir comprar meios de produção e se tornar autoguês ou você pode pelo seu próprio esforço é isso que nos dizem pelo nosso mérito ou seja alguém que nos falasse essa palavra praticamente ascender de uma classe de uma classe social de uma classe social para outra e eu por exemplo isso é um mito isso não é real eu vou mostrar para vocês porque mas esses mitos é o tipo de coisa que faz por exemplo como gerente de um banco ou gerente de uma grande empresa que do ponto de vista das classes sociais fundamentais ou seja quem detém os meios e modos de produção de quem vende essa coisa de trabalho um gerente de um banco ou gerente de uma grande empresa detém essa classe de trabalhadores porque ele não tem os meios de modos de produção mas de acordo com esse mito esse gerente de banco ou esse gerente da grande empresa ele se acha burguês ele se entende burguês pelo lugar que ele ocupa na divisão social do trabalho pela possibilidade de mando que ele tem ali e por ele aferir um pouco mais de renda do que a renda a média geral de toda a classe trabalhadora então ele é um trabalhador mas ele se entende burguês ele se acha burguês e para referir a esse mito a sociedade o classifica como classe média e não mais como classe média do sentido marxiano mas classe média do sentido burguês que é justamente essa tração da classe trabalhadora que transita entre as classes desse modo e por transitar as classes de forma de um salário maior de ter uma posição de banco ele acha que ele é que ele é por eles é um fenômeno que a gente no Brasil vê em média no período de sustentos que é o fenômeno que eles chamam de capitalista sem capital e que se autodenominam classe média então como é que isso acontece como é que se dá esse processo então é importante que a gente entenda que a sociedade capitalista nesse sistema globalizado que o vale baixa no sistema bom e por isso que eu estou tratando mais como globalização a sociedade não se expõe a olho mudo a história da sociedade humana ela tem nos mostrado que a legitimação de todas as sociedades é baseada em uma incrível distorção sistemática da produção de sentido ou seja é a prevalência do ser comum e do irracionalismo sobre a razão e sobre a ciência e agora no Brasil nós estamos vivendo nós estamos tendo a certeza disso a prevalência do irracionalismo sobre a razão e a ciência como nós temos ali como isso em relações anteriores de abrigo da cadeia plana e por aí vai nós estamos vivendo a supremacia da pós-verdade nesse momento que nós estamos tendo e o Gessete Sousa o professor Gessete Sousa vai dizer então que por conta disso as sociedades são uma grande fraude elas são uma grande fraude por que elas são uma grande fraude do ponto de vista das fraude porque existe um sistema de privilégios e é isso que eu quero dizer existe um sistema de privilégios e esses privilégios são injustos todo mundo sabe que o sistema de privilégios são injustos mas esses privilégios eles precisam parecer justos para a sociedade capitalista porque eles precisam se legitimar eles são injustos mas eles precisam parecer justos e para isso a Quas-do-minar de lança um conjunto de ideologias dentro de elas eu quero destacar especificamente porque eu tenho que vou trabalhar com a camarada todas mas quero destacar especificamente a ideia da mediocracia nesse processo justamente para a gente ter uma discussão aqui de classe mais alargada para além da sua referência econômica então segundo a ideologia da mediocracia a gente tem na nossa sociedade pessoas que terem rendas renda 500 vezes mais do que outras pessoas que não têm então essas pessoas que até rendam de 500 vezes mais menos do que outros a sociedade diz para a gente que isso é justo justamente porque elas são 500 vezes mais inteligentes que nós elas são 500 vezes mais esforçadas que nós elas são 500 vezes mais merecedoras que nós empreendedoras etc enquanto do outro lado nós vamos ter aqueles que não aferem essa renda e que não aferem essa renda por conta dessa lógica de justiça porque elas são 500 vezes menos e deitinhas que nós elas são 500 vezes mais debissoras que nós então esse sistema de privilégio precisa de alguma forma ser invisibilizado ele precisa ser escondido ele precisa ser velado na nossa sociedade isso significa que esse sistema de privilégio ele não pode se reproduzir apenas pela força ele precisa contar com a doença do oprimido aí que está o outro x o oprimido ele tem que aceitar as regras do jogo e se sujeitar a ela ou seja e isso acontece quando esse sistema nos retira a nossa particularidade a nossa singularidade propaga essa ideia de que todos são iguais que todos tenham as mesmas capacidades e as mesmas habilidades quer dizer não se fala e não se dá importância da construção social do sujeito aquela construção que fez com que cada um de nós fôssemos aqui um sujeito particular e singular embora a gente esteja unido talvez por respeitindo as teóricas respeitindo as biológicas mas cada um de nós é um sujeito particular e singular mas nesta lógica ela desconsidera essa singularidade e ela trata daquele sujeito universal aquele sujeito sem classe sem aí não importa classe não importa raça não importa porque nós somos todos iguais e a questão central é que tudo depende do nosso próprio esforço existem alguns elementos implicados nessa dinâmica que muitas vezes nós não consideramos como elementos clássicos como por exemplo a disposição para o pensamento prospectivo o que eu chamo de pensamento prospectivo a maneira como se lida com o presente e com o futuro ou seja nas classes dominantes existe a possibilidade e isso também é um privilégio deles planejarem o seu futuro e de pensarem como que como que as suas gerações vão ser se perpetuar ali nesse lugar para a classe trabalhadora isso não é permitido a classe trabalhadora ela tem que se preocupar com o presente porque o desafio da classe trabalhadora é ser um terrível então isso não lhe é dado e isso dentro do sistema de privilégio mostra que essa classe por exemplo embora ela não tenha domínio do poder econômico que não consiga influenciar setores da sociedade como a mídia como o judiciário como o governo e os trabalhadores ideológicos ela tem esse propólio do que a gente pode chamar aqui de capital cultural então ela vai através desse capital cultural ela tem um clima de comprar o tempo livre dos seus filhos ou seja eles vão estudar eles vão ter tempo livre para estudar eles vão ter tempo livre para aprender línguas eles vão ter tempo livre para poder se preparar para ser um sujeito produtivo para o mercado e para o Estado esse bilhete não está dado para as classes populares veja esse dito aqui essa estratégia tentando correr entender o tempo está acabando essa estratégia aqui no Brasil queria compartilhar isso com vocês foi uma estratégia foi utilizada de maneira muito confidente no processo do golpe de 1964 na ditadura civil que se instalou a partir de abril de 1964 onde a ideia era constituir ou construir uma nova classe média da sociedade e de fato os militares conseguiram fazer isso naquela época ele levando para 20% a chamada classe média da defesa e oferecendo uma educação rigidamente orientada para a finalidade da audiência e essas pessoas passaram a ter melhores salários e se constituíram como os verdadeiros tal bosta daquele golpe dessa classe média se constituiu como os verdadeiros defensores daquele regime esse processo é um processo que no Brasil nos últimos anos nós assistimos isso também acontecer só que de um outro modo a ideia que era garantir renda ainda que base para os cidadãos mais pobres associada a algumas medidas que fortaleceram o mercado de consumo e associada ainda a ampliação dos acertos à saúde à educação e ao trabalho que reeditaram o momento da criação de panócritas médicas então nós assistimos a um trânsito da pirâmide social onde extremamente pobres passaram a ser considerados pobres e os pobres passaram a se entender como classe média do ponto de vista estratégico do ponto de vista de uma perspectiva de desenvolvimento que é um dos temas que vocês estão discutindo aqui também isso é louvável isso é justificado num país como o Brasil o problema é que ao se projetar essa mobilidade social como uma estratégia não se abdicou que os governos democráticos e culturais não abriram mão daquele mecanismo de sujeição que eu falava antes ou seja a não trabalhar politicamente também essa ascensão aquele mesmo mecanismo que faz com que o gerente de banco se ache em classe média fez com que esses pobres que ascenderam da extrema pobreza para a pobreza e os que saíram da pobreza que foram em classe média se entendessem também como burgueses e passassem a reproduzir os valores e a visão de mundo dessa classe a qual eles não detençam entende? está dando entendeu? ou seja quando a gente não politiza quando a gente não não politiza esse processo crítico essa análise crítica das partes sociais de alguma forma a gente acaba reacumando e determinando a ideologia que no limite vai dizer todas as nossas possibilidades iguais e somente do nosso nosso próprio mérito e isso vai obviamente obvilar as nossas diferenças e as apartações que acontecem derivadas das questões de artes velho etnia localização geográfica etc etc então vejam é é é importante que a gente né eu disse que ia tratar um pouco do estado não sei se não vai dar a gente pode discutir isso no debate mas é pouco íntimo é importante que a gente entenda então a questão das partes sociais a partir dessa matriz teórica que nós colocamos aqui que não está superada porque a gente vai entender criticamente as partes sociais entenderem o poder e a propriedade né e a propriedade do poder termônico isso não está superado mas é importante que a gente entenda também como se dão esses mecanismos de sujeição que fazem com que como a professora muito bem colocou aqui e faz com que a gente internalize dentro de nós uma sociabilidade capitalista que não é a nossa enquanto essa sociabilidade ela não nos pertence ela não é nossa né e a gente de alguma forma passa a introduzir isso e hoje na sociedade de hoje não foi tratadíssimo mas tem e a sociedade de hoje tem elevado esses mecanismos de sujeição a níveis planetários a níveis globalistas né que em muitos momentos a gente pode também discutir um pouco isso é isso o recado e a gente fica na disposição para o debate sobre isso agradeço o professor Francisco Renato Francisco do Estado do Escalau eu sou professor aqui da Curso de Serviço Social e diretor da Unidade Regional de Goiás da UFG eu fiquei aqui pensando o que eu poderia dizer enquanto uma espécie de resumo de resgate do que disse que o professor Renato vou portar como uma citada o bem que surgiu aí que foi distribuído pelo EFG de Goiás e no Facebook no WhatsApp que já era tido de comunicação eu acho que deve ser só de informação e não de comunicação que não comunica nada mas foi desenvolvida alguma alguns elementos e informações e uma comunicação curtíssima a respeito tudo isso que o professor Renato falou aqui na sua palestra lembram quando aquele meio foi distribuído até esse português se você se você se você tem um patrão se você vende a sua força de trabalho se você recebe os salários do país e fica fazendo contas para saber se você vai ser o suficiente para pagar suas contas você não é capitalista você é trabalhador você é empregado você não pode se comportar com esse corpo o dono dos meios de produção lamentavelmente a genialidade desse mesmo que foi distribuído pelas redes sociais não foi capaz de esclarecer das pessoas dizer para as pessoas que elas não eram pertencentes é uma classe dominante é uma classe professora é uma classe dona de meios de produção contra as comunidades das pessoas aí passa a palavra então agora para o professor Martoni montar o reino do Parque de Mima dizendo que esse painel foi reconfigurado na professora Cristina o professor Bartói eu acredito que isso foi uma boa demonstração de como a gente constrói muitas coisas ao longo do processo constrói fazendo as coisas muito boa tarde a todos boa tarde ao professor Fernando que dirige estes trabalhos professora Maria Cristina professor Renato Francisco mais uma vez uma alegria para mim estar aqui no Congresso da Fete do Constitucionalismo Democrático Latinoamericano e eu gostaria então de falar rapidamente a respeito de alguns aspectos de desenvolvimento econômico em virtude claro do espaço temporal que nós temos aqui e numa perspectiva de desenvolvimento para a América Latina evidentemente que nós teríamos que fazer alguns primeiros pressupostos e o primeiro deles que eu farei já foi antecipado aqui de alguma maneira pelo professor Maria Cristina pelo professor Renato Francisco e referirei rapidamente para estudar compreender o desenvolvimento econômico a relação constitucional entre desenvolvimento econômico de uma perspectiva da América Latina evidentemente que nós temos que buscar uma construção teórica na história ocorre que nós temos no âmbito da historiografia e da pesquisa histórica uma busca uma disputa entre determinados conceitos e seus sentidos claro na medida em que nós entendemos uma live de experiências no artesk mas somente no concreto então apenas para uma questão de mais celeridade na minha exposição e para que eu seja compreendido eu direi a vocês que eu recorrerei à perspectiva marxiana da teoria da história mais precisamente àquela que se encontra no capítulo 23 da obra do capital esse é o pressuposto de uma teoria da história por que que essa teoria da história que claro está em Marx foi construída do ponto de vista central neste capítulo 23 porque neste capítulo 23 e 24 aliás do primeiro volume do capital Marx estabelece algumas determinadas premissas que permanecem após a febrança por exemplo o custo do PC relógio ele não está somente na matéria clima ou no salário trabalhado o custo do PC relógio possui a água em preço social e político porque aquele nível salarial que é mantido para o trabalhador ele só é mantido por conta de uma mobilização política que quem tem capital para manter no aquele nível e não dizer mas é levado para além disso Marx nos mostra que a economia não significa somente salário renda aluguel e juros a economia tem custo político e social na medida em que o capitalismo se expande na sua incrível capacidade de adaptação precisa de mercados para uma pegas primas e de mercados consumidores e isso obriga a uma redefinição interna e uma política de Estado com certamente um direito claro para atender a essas novas etapas desse movimento a comum qual é em brevíssimas linhas a diferença dessa perspectiva para a perspectiva até então existente até 1863 a data da publicação de capital é que pela primeira vez Marx é com ele que aparece esse termo que chama de nacional economia ou que se traduziu de uma maneira na minha opinião bastante feliz para economia política qual é essa diferença com o que havia antes dos economistas clássicos principalmente David Adams mesmo eles apenas tratavam na verdade não incluiam o preço da produção da circulação das ideias não incluiam aquilo que Marx trouxe ou seja os que não tratavam a escravidão por exemplo a pobreza a miséria de grande parte da sociedade a dominação sobre a mulher então ontem meia demonstrada aqui estava na vitória etc então essa perspectiva histórica nos abre primeiro de uma visão mais ampla segundo de uma visão concreta da realidade daí a perspectiva atual materialista é com essas ferramentas que eu segui e eu gostaria de dizer que observando essa perspectiva de uma história concreta nós temos a constatar relativamente ao constitucionalismo experiências interessantes eu me atendei também com a questão temporal ao século XX e a época que me parece bastante conturbada portanto rica naquele período entre a primeira e a segunda guerra mundial portanto uma questão importante e uma inovação para o mundo até então inusitada a constituição mexicana do ponto de vista econômico por exemplo nacionalizou a limpeza o que não aconteceu advertida pela história da perda do seu território do norte hoje sul dos Estados Unidos que claro todo mundo sabia que era riqueza em petróleo e riqueza o México resolveu transformar aquilo que está no seu subsolo não somente como patrimônio nacional como utilização para o bem-estar na sociedade isto inexistiu no constitucionalismo até então esta perspectiva esta perspectiva que nós mais tarde chamaremos de intervencionista portanto intervencionista do ponto de vista do desenvolvimento econômico ou intervencionista também na perspectiva política e de garantir os direitos fundamentais é a mesma constituição e aqui o mais interessante da constituição mexicana que reconhece a nação mexicana plural portanto dá voz pela primeira vez claro a profunda historicidade mexicana caracterizada pelas populações pela cultura fortíssima como o meu portanto é um novo constitucionalismo que desconta ainda em 1917 no mundo em reposição mas teve logo em seguida um outro momento e um outro momento também de um constitucionalismo intervencionista em todos os sentidos aqui eu falo da constituição de Weyler de 1919 na Alemanha que faz 100 anos no dia 11 de agosto de 2019 e que também trouxe uma inovação significativa para o que hoje nós temos no constitucionalismo latino-regulado uma reconfiguração completa de direito de propriedade o artigo 151 da constituição de Weyler primeiro ele dizia que o sistema econômico de desenvolvimento será aquele adaptado à realidade da então sociedade alemã regressa na forma de derrotada da primeira terra mundial mas de forma garantida um bem comum econômico de todos onde não se estava não se previa a existência de discrepâncias acentuadas entre a sociedade e por fim o artigo 153 que inova de uma maneira radical a propriedade obriga ou seja o direito de propriedade não era um direito era uma obrigação se se pensa que isso é coisa de comunistas é coisa de socialista na verdade é um engano terrível aqui já em 1764 todos nós conhecemos aqui né por sermos alguns direitos principalmente os penalistas todos nós conhecemos a obra de César de Becari e no capítulo 22 e no capítulo 22 do fundo Becari nos adverte nos adverte chamou direito de propriedade ele paga e diz terrível direito não era necessário que fosse um direito portanto um liberal já divertiria já divertiria dos efeitos e da vinculação necessária da propriedade e a criminalidade portanto já sentia uma configuração amplamente social nessa perspectiva essa reatualização que a Constituição de Biden fez ela custou claro a derrocada de um governo que viveu o tempo todo numa Constituição como aqui hoje aliás eu depois de alguma reflexão eu tenho a suspeita de que tanto a Constituição de Biden quanto a brasileira talvez elas sobreviveram até quando sobreviveram muito mais pela tolerância dos inimigos dos adversários dessa Constituição do que pela capacidade de organização daqueles setores políticos que tanto em 1918 quanto aqui em 1988 foram capazes de superar os traumas de regimes autoritários a Alemanha era uma reacionaríssima até ser devoltada na periguação reunir uma assembleia efetivamente democrática elaboraram um produto democrático mas não foram capazes de prever de se preparar para a magnitude do inimigo que viria materializado em não suportar a Constituição o que significa a nossa emenda constitucional 95 se não a suspensão da própria Constituição guardadas as devidas proporções eu gostaria que vocês leçam que a emenda é complexa faz referências aos orçamentos tem que se ver o orçamento esse ano depois a perspectiva do orçamento etc eu gostaria que vocês gastassem um pouco do tempo de vocês e eu procurassem o seguinte se a emenda 95 vai acontecer daqui a 20 anos nós teríamos aproximadamente entre 36 e 39 por cento de menos recursos para eu sinceramente não sei como é que vai ser mantido esse auditório e outras coisas que virão a partir daí então como que uma emenda dessas é compatível com uma Constituição que tem uma ordem econômica e social e intervencionista de desenvolvimento e se tem uma superposição da Constituição financeira sobre a Constituição econômica como eu não posso dizer que essa Constituição não está suspensa ela está sim suspensa mas ainda estamos na ilusão de acreditar que ela não está suspensa mas com muito pesado principalmente para os alunos jovens que estão aqui ela está suspensa sim e a tendência a ver ali decidir bom esse constitucionalismo de desenvolvimento o cientista ele se materializa também isso é interessante e ao mesmo tempo completo como toda atividade científica quando nós observamos eu tenho certeza que se eu falar que a era Vargas para todo mundo nós nos lembraremos imediatamente do autoritarismo de Vargas o que é verdade mas a era Vargas não é sonho a era Vargas é também e a era Vargas no Brasil corresponde um momento na América Latina e corresponde também um momento de uma disputa central no México com Cardano no Peru com Aia de Latour na Argentina com Perónia e o que que havia dessas quatro lideranças da América Latina em Comunidade eram populísticas e o que que havia mais em Comunidade a disputa pela principal fonte energética do capitalismo o Petrobras é Mexe no México é Tropego e PF Petrobras esses governos populísticas como nós chamamos qual é a diferença de uma coisa ou outra nós sabemos aqui a frase que deixou o famoso último presidente da república no Brasil que foi Washington Luiz antes de Vargas qual era a frase pela qual ficou famoso Washington Luiz a questão social no Brasil é uma questão de polícia foi exatamente o populismo varinista assim como do México assim como do Peru na Argentina que disse que a questão social não é questão de polícia a questão social é questão de governo trouxe portanto para a agenda do governo a questão de povos em 1941 em 1941 sob a ligação de Gustavo Capadema ministro da educação e da saúde Vargas organiza a primeira conferência nacional de saúde que segue até hoje já estamos na décima primeira realizada em 2011 basta dizer que a oitava conferência da educação da redemocratização em 86 foi a conferência fez um SUS que todo mundo todo mundo que defendemos hoje e corre de sério isso portanto até o populismo na América Latina tem uma vertente de trazer os problemas de desenvolvimento econômico de uma perspectiva nacionalista no primeiro momento e dois de trazer a agenda dos pobres para a questão de governo em 1941 é a primeira vez que o direito à saúde como é até hoje passa a ter uma compreensão de que ele é coletivo ele não é individual isso para não falar em código de águas código de minas código de florestal e proteção do patrimônio histórico e das populações indígenas como se fala na aeropáfia então nós temos aqui uma complexidade um governo autoritário mas nós temos um desenvolvimento econômico político e social do outro lado que a república velha por exemplo é incapaz de realizar então essa é a primeira na verdade são as nossas premissas históricas com as quais nós chegamos nos dias atuais e vamos marchando para o nosso desenvolvimento econômico onde está um dos pontos centrais do nosso desenvolvimento econômico e que vale por exemplo se aplica a várias experiências da América Latina está lá um artigo pouco esquecido um artigo muito esquecido que é pouco lido por nós mas eu creio que nós que estamos aqui no evento científico temos a obrigação de saber se eu ia ver ao artigo 219 da Constituição Social da Constituição Federal o artigo 219 ele diz que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será desenvolvido de acordo com a ciência e tecnologia para a finalidade do bem-estar social o que significa isso? novamente o reconhecimento de teses aqui latino-americanas a respeito de desenvolvimento econômico e social eu me refiro aos estudos sobre subdesenvolvimento realizados por um paraibano chamado Celso Furtado qual é a tese central de Celso Furtado ele próprio trabalhou no planejamento econômico de um gentulista que foi Juscelino Kubitschek e mais tarde um declarado na condição de ministro da cultura o governo de transição o governo do ex-presidente José Sabe qual é a tese central que nós podemos aprender de Celso Furtado o subdesenvolvimento não é um caminho natural para o desenvolvimento atual o que significa dizer que um país subdesenvolvido naturalmente não superará este subdesenvolvimento o subdesenvolvimento é uma outra forma de manifestação do capitalismo o que significa dizer que se uma nação se uma sociedade ela própria não tomar as medidas inerentes as suas riquezas naturais a diversidade da sua população seu tamanho territorial etc esta nação jamais deixará de ser subdesenvolvida até porque as nações de capitalismo desenvolvida não passaram pela fase do subdesenvolvimento econômico inexistiu o subdesenvolvimento econômico na Alemanha na França na Inglaterra nos Estados Unidos no Japão na Itália na Espanha esses países não conseguiram enfrentar o subdesenvolvimento econômico decorre daí a compreensão do dirigismo social lá de 1917 e 1919 que resolveu colocar o descentralismo até como opção desenvolvimentista e não opção tecnologista como um instrumento do constitucionalismo latino-americano e isto está presente nas diversas construções da América Latina significa dizer autonomia desses povos no novo constitucionalismo é evidentemente que nós podemos imaginar o cenário o que que uma decisão política dessas desencadeia numa reação onde há uma vinculação interna de mercados de circulação de mercadorias circulação de empresas e a mais nociva delas de flutuação de capitais uma decisão política tomada por países latino-americanos nesse sentido implica no cenário mundial já se tem uma das portas o ministro da economia de Maiva chama-se Rudolf Riefen e é uma obra clássica dele atualíssima até hoje que se chama o capitalismo financeiro Riefen nos adverte do ponto ossivo para o desenvolvimento econômico é a prevalência do capitalismo financeiro sobre o capitalismo produtivo e esta inteira liberdade de circulação de finanças sem o mínimo compromisso com qualquer bem-estar de qualquer população essa ideia econômica óbvio ela é conhecida e será combatida o ápice dela acontece com o encontro de 1948 em Bretton Woods nos Estados Unidos onde a estrutura financeira para financiar o desenvolvimento mundial foi interessada pelo Fundo Monetário Internacional Banco Mundial e agora pela comunidade europeia do seu Banco Central do Rio Qual foi a primeira cultura que se teve a este sistema hegemônico desde 1948? a fundação do Banco do Desenvolvimento dos BRICS Brasil Concei Índia China e África do Sul ao fazer a ponte de capitais financeiro mas com outra finalidade as finanças internacionais elas evidentemente e desenvolvimentistas elas oferecem uma outra alternativa por exemplo a Grécia a Portugal ou a outros países que eventualmente estejam em dificuldades financeiras decorrentes claro da própria especulação do Desenvolvimento da França Evidentemente que o sistema de Braco deve ter sido surpreendido porque era hegemônico em absoluto até que 1948 vai cair agora tem um concorrente e isso explica a resposta na verdade que nós vemos atualmente de guerras comerciales ou mesmo de movimentos perigos isso é apenas uma demonstração objetiva da capacidade de reação a políticas de autonomia que o capitalismo financeiro é capaz em detrimento de políticas de desenvolvimento econômico então meus amigos eu creio que já começa a chegar ao final gostaria de dizer o seguinte o intervencionismo está na matriz do desenvolvimento econômico essa perspectiva só parece ser compreensível através de uma compreensão concreta da história e eu creio que infelizmente nos momentos em que nós estamos de 1988 um instrumento que nós tínhamos de pressão política e pressão jurídica e este instrumento está cegamente comprometido por toda a circunstância do que aconteceu mas também já está comprometido do ponto de vista formal com as alterações principalmente a emenda 95 a que eu me referi portanto eu digo que no atual momento o panorama sinto muito dizer na minha opinião não é nada ao que sair eu agradeço a todos espero não ter cansado a todos vocês muitíssimo obrigado pelo convite mais uma vez agradeço ao professor Martoni excelente conferência a professora Cristina me chamou a atenção aqui para uma questão que a gente se depruta sempre com o nosso próprio jeito de colocar aquilo ou de abraçar uma espécie eu chamo esse apismo de ideologia que mantém os países sem lugares ou algumas sociedades sem lugares e sociedades atrasadas do ponto de vista econômico o professor Martoni fez uma belíssima fala contra o exeatapismo não existe um país sem desenvolvimento países sem desenvolvimento países desenvolvidos que existem sociedades que constroem o seu desenvolvimento por outro lado o professor Martoni me chamou a atenção para uma coisa bem importante eu acredito que é bom atrelar aquilo que a gente tem vivido hoje enquanto o constitucionalismo latino-americano lá iniciado desde a constituição mexicana em 1917 houve um processo de proteção dos bens comuns dos bens dos povos esses bens que são aquilo que a gente conhece como riquezas humanas e riquezas naturais riquezas humanas riquezas do conhecimento das tecnologias riquezas naturais riquezas da biodiversidade riquezas de culturais daquilo que a gente conhece como recursos naturais nós estamos vivendo hoje uma espécie de processo de entrega criminosa já existe aí uma vinculação dessa entrega criminosa a crimes de lesa humanidade crimes de lesa pátria contra as sociedades e os povos que detêm essa riqueza que detêm todos os governos que estão aí num processo contrário à proteção coletiva como bem comum dessas riquezas como bem dos povos nesse processo intenso nessa palmeça intensa de privatização desses pensamentos da economia são importantíssimas para a qualidade do vídeo portanto para a vida atremada à ideia de infecção discutindo desse evento eu agradeço ao professor Martoni agradeço ao professor Cristina agradeço ao professor Renato Francisco abro para perguntas logo como temos feito três perguntas para a mesa e logo vamos iniciar o segundo e o terceiro painel da tarde bom vamos então eu acredito que estamos no meio do congresso no meio do congresso é um tempo que a gente fica um pouquinho cansado estamos exatamente no meio do congresso temos uma nova tarde de hoje amanhã o dia inteiro antes de desfazer a mesa eu gostaria de chamar a Roberta para fazer a entrega do rimo da Universidade Federal de Goiás por meio da regional de Goiás e do programa de pós-graduação de direito agrário que só já tem a ver nesse ano enquanto a Roberta faz a entrega desse rimo eu gostaria de dizer que esse material que vocês têm aí foi um material construído com muito carinho e com muita dedicação por essa equipe que integra a equipe de organização do evento o professor Vitor de Souto Freitas ontem dominou mais dessas equipes parte dessa equipe as pessoas que estavam aqui existem pessoas que são visíveis e tem umas que são invisíveis a Sara que acabou de chegar hoje o Zalig que se deu ao o que eu não chamo de trabalho então é o prazer de ir buscar o professor Basilelli lá em Brasília e o professor César Paulo então essas são além de todos aqueles que foram citados tanto na abertura desse evento como ontem pelo professor Vitor a gente vai continuar citando o trabalho dessas pessoas elas formularam material para vocês riquíssimo bonito do ponto de vista do design da estética particular da estética da chamama e do ponto de vista tecnológico esse QR code que a gente tem aqui na capa e que aparece em todo o material do congresso é para a atualização do nosso celular você pode fazer a leitura da programação a leitura das atualizações por meio desse QR code que está nas faixas que está no material do evento pode ver que todas as cartinhas tem o QR code e esse mapa que foi distribuído para vocês além de todas as informações históricas turísticas sociais aqui da cidade de Goiás tem a localização dos nossos lugares e a realização do evento hoje por exemplo nós teremos uma atividade muito interessante que é o sarau literário cartografia poética das ruas de Goiás é um sarau literário andante com música com poemas e poesias e cora coraleia portanto uma atividade extremamente integrativa entre as pessoas que estão no congresso e as pessoas da cidade então a turma de Goiás a turma do TED a turma de estudantes de Goiás a turma de Goiânia que está aqui está e desenvolveu um trabalho muito bonito para que esse congresso fique na história por outro lado antes que o professor Martoni da professora Cristina do José Renato saíra eu gostaria de dizer e reforçar que esse evento é uma realização da rede do constitucional e do democrático latino-americano a sua SESG Brasil pela regional de Goiás da Universidade Federal de Goiás pelo programa de pós-graduação de direito agrádias da Universidade Federal de Goiás pelo programa de pós-graduação em direito da Universidade Federal do Ceará e pelo programa de pós-graduação de direito da Universidade Federal da Pontifícia da Universidade Católica de Minas Gerais para atender esse é um debate que deu o professor para atender aqueles famosos critérios qualos que começaram a ser envolvidos na gestão do professor Martoni enquanto maior autoridade brasileira da área de direito o coordenador de área na CAPS que tem o poder da caneta de aprovar os programas de pós-graduação mestrado e doutorado no Brasil e mais ainda aprovar acompanhar avaliar e adquirir uma classificação isso a professora Cristina sabe muito bem a professora Cristina que é diretora editorial de uma revista da nossa faculdade da faculdade de direito da revista da faculdade de direito que tem o estrado que está no estrado quales há dois portanto está entre as melhores revistas dos melhores periódicos jurídicos do Brasil então atender esses critérios quales é algo importante o evento teria que ser organizado por pelo menos três programas de pós-graduação do Sistema Nacional de Pós-graduação por uma rede internacional de pesquisa e ter pelo menos cinco professores internacionais participando ativamente dessa atividade tanto dos GPs como dos Fai-Meio nós temos o professor Alba nós temos o professor Vasilele nós temos o professor Alejandro Mendes nós temos o professor Manuel Gandra Carvalhido e teríamos também o professor Roberto Vicento pastor que lamentavelmente não foi participado eu agradeço a mesa tinha que ser isso no meio do nosso evento